Olá pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Purim de Crochê. O vídeo de hoje é um passo a passo, é uma videoaula muito legal que eu trouxe, inspirada, é uma inspiração e também uma homenagem a uma artesã que eu admiro bastante, que é do canal Crochetando Artes com Sandra Santos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu já lhe convido a se inscrever e deixar o like, que ajuda bastante aqui e não lhe custa nem um centavinho, tá certo? Então, essa inspiração, barra ou homenagem, eu me inspirei numa peça que ela tem lá no canal dela, que é um trilho de mesa grandão, bem lindo, e eu me inspirei naquela peça e fiz um centrinho de mesa. Como eu tinha pouco fio disponível, assim, eu acabei fazendo só um centrinho de mesa, menor, né? Inspirado na peça dela. Aí, eu resolvi, enviei essa foto pra ela lá no Instagram, pedi permissão pra ela se eu podia gravar, né? Claro, eu não fiz totalmente igual a peça dela, mas é parecido, então eu pedi permissão a ela pra poder gravar e ela deu essa permissão, porque ela é muita gente boa, ela é muito legal. Então, convido vocês também, quem não conhece o canal dela, né? Vou deixar o link desse passo a passo dela, onde eu me inspirei pra fazer essa peça. Então, eu vou deixar esse link desse trilho de mesa na descrição desse vídeo, tá? Pra quem quiser ir lá conhecer, preferir fazer, né? Como um trilho de mesa, como uma peça maior, vai lá e faz com a videoaula dela. E quem quiser fazer uma pecinha menor, um centrinho de mesa, pode seguir esse vídeo mesmo, ok? Então, eu vou tá virando a câmera aqui pra poder mostrar a peça, o tamanho que ficou, que fio que eu usei e tudo mais. Bora lá ver? Então, estão aqui as lindezas que eu fiz. Eu fiz três pecinhas, tá? Pra mostrar aqui, né? Com cores diferentes. Essa daqui, no azul, com o cru, tá? Então, e daí já vou explicando, né? Sobre a tensão de ponto da gente, que muda de um dia pra outro. Mesmo eu fazendo as três versões aqui, com a mesma marca de fio, mesma espessura de fio, só que deu tamanhos diferentes nas três peças, tá bom? Essa daqui ficou maiorzinha. Essa e a outra, eu já vou tirar pra mostrar. Ficou com 61 centímetros, né? De uma pontinha lá na outra pontinha. Eu medi assim. Então, deu 61 centímetros. Ficou pesando 167 gramas. Então, eu já vou mostrar a marca do fio que eu usei. Eu fiz essa no azul, né? Como eu disse. Fiz essa daqui. Esse é um verdinho, um verde água. Eu adoro essa cor, acho muito delicada, muito bonitinho. Também ficou com 61 centímetros. Esse aqui é um cru, um fio cru. E esse aqui, que é o da videoaula, no tom de rosa, tá? Que ficou um pouquinho menor. Esse daqui ficou com 59 centímetros. Deu o quê? Dois centímetros só de diferença. Mas, deu diferença sim, e é na questão da tensão de ponto, tá? Então, eu usei, vou mostrar aqui. Eu usei esse fio aqui. Que é o Extra Kids, da Fial. Que diz que é um produto para confecção de miniaturas. Então, seria para fazer amigurumi. Porém, eu usei para fazer, preferi usar para fazer o centrinho de mesa. Por conta da tensão do ponto. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, falando sobre esse fio aqui. Que eu comprei com a intenção de fazer amigurumi com ele. Mas, acabou não dando muito certo, né? Pela tensão, a torção do fio, que não é tão boa. E eu achei ruim para trabalhar com ponto baixo com ele, tá? Ó, o tex dele é 516. Então, você pode substituir, né? Já vou dar umas dicas aqui. Pode usar. Ele é um pouquinho mais grosso do que o fio One. Acho que a espessura está mais para um fio Charme, tá bom? Mas, né? Não é a mesma tex do fio Charme. Mas, eu acho que a textura do fio, sabe? A espessura do fio está mais para um fio Charme. E esse fio cru que está aqui, é esse. É uma sobra de fio que eu tenho aqui guardada faz muito tempo. Eu não tenho mais o rótulo desse fiozinho aqui, tá? Ele é bem fino. Ele é um equivalente ao fio One. Só que ele é um fio cru, assim. A textura dele é de barbante mesmo. Só que ele é fininho. Então, assim, eu vou dar uma sugestão aqui. Você pode substituir pelo... Danto pode usar esse aqui, né? Da fial. Pode usar fio Charme. Pode usar um próprio fio de seda. Eu vou fazer também na versão com o fio de seda. Mas, logicamente, você pode usar também barbante. Transformar ele num tapete. Vai ficar bem grandão, né? Se fazer com o barbante. Então, usei a agulha 2,5 pra fazer ele, tá bom? E bora lá, então, pro passo a passo. Vamos dar início ao nosso centrinho de mesa. Eu tô usando esse fio aqui, que é Extra Kids da fial. Essa cor aqui, o nome é cor 70, cor rosê, tá bom? Mas, claro, que você pode adaptar aí pro fio que você tiver, né? Eu até quero fazer algumas versões, né? Desses centrinhos de mesa que eu tô trazendo passo a passo. Quero fazer com barbante também. Fazer tapete, sabe? Do mesmo modelo, né? Pra ter uma noção de tamanho, como que fica feito com barbante, né? Tô usando aqui a agulha 2,5. Vou iniciar aqui com o anel mágico, que eu faço assim, ó. Pego o fio, a ponta dele aqui tá pra baixo. Dou uma volta no dedo. Fica parecendo uma letra X. Vou entrar com a agulha aqui por baixo. Puxo a laçada e já faço aqui uma, duas, três correntinhas. Dentro desse anel mágico aqui, a gente vai fazer um total de 16 pontos altos. Como aqui o primeiro já contou com as três correntinhas, já conta como sendo o primeiro, então, a gente tem que fazer mais 15 pontos altos aqui dentro, tá? Fiz aqui os 16 pontos, né? Que são 15 mais um das três correntinhas, então, dá 16. Vou puxar o fio do anel mágico pra fechar. Pegar a agulha aqui e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez lá no início. Vou subir mais três correntinhas e aqui a gente vai fazer no mesmo lugar mais um ponto alto. Aqui, nessa segunda volta, vão ser todos aumentos, né? Vamos fazer aumentos em todos os pontos da base. Ou seja, se tinha 16 na base, agora a gente vai ficar com 32. Tá bom? Só fazer dois pontos altos pra cada um de base. Fiz os 32 pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou subir mais três pra começar a terceira volta. No próximo ponto da base, vamos fazer um aumento. Tudo em pontos altos, tá? Então, o aumento são dois pontos altos no mesmo da base. No próximo, um ponto sozinho. Opa. No próximo, um aumento. E assim vai a volta inteira, tá? É um ponto sozinho, depois um aumento. Um sozinho e um aumento. Na volta todinha, né? Alternando, né? Um ponto com aumento, no próximo um só. Vou fazer aqui e já vem. Terminei essa volta com os aumentos alternados, né? Um aumento, ponto sozinho, um aumento, ponto sozinho. Ficando aqui com um total de 48 pontos altos. Então, agora, fecho aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir uma correntinha só. No mesmo lugar, eu entro, eu faço um ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer um conjuntinho de cinco pontos baixos. Eu fiz dois, três, quatro... E cinco. Assim. Aqui tem que prestar atenção, porque como fica muito juntinho a parte das três correntinhas com o primeiro ponto baixo aqui logo do lado... É facinho da gente esquecer e não prestar atenção, né? E acabar pulando o primeiro ponto ali. Daí, não dá certo a contagem, tá? Então, mas são aqui, ó. Cinco pontos baixos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vai pular um só de base, vai entrar no próximo e vai fazer mais um conjuntinho de cinco. Uma sequência de cinco pontos baixos. Essa vai ser repetição a volta toda. Aqui eu fiz três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pula um de base, mais uma sequência de cinco. E vai ficando essas alcinhas aqui, ó. Que vão ser as pétalas da nossa flor central, tá? Do centrinho de mesa tem uma flor no centro, né? Então, aqui é só fazer cinco pontos baixos. Aqui eu fiz quatro, falta um. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Pula um ponto de base, vai pro próximo. E repete os cinco pontos baixos. É essa repetição a volta todinha. Tô chegando aqui no final dessa carreira. Fiz aqui o último grupinho de cinco pontos baixos. As sete correntinhas. Ó, perceba que aqui tá sobrando, né? Um ponto alto, que é o que a gente tem que deixar. Porque a gente veio pulando, né? Fazer cinco pontos baixos, as sete correntinhas. Pula um de base. Então, aqui também tem que tá sobrando um pontinho ali. Que a gente vai pular e vai fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que a gente fez nesta carreira. E vai ficar assim, ó. Essas alcinhas aqui serão as pétalas. Tem que ter oito alcinhas de correntinhas aqui, tá bom? Agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo aqui pro ponto ao lado. E mais um pro ponto ao lado. Pronto. Que, como tem cinco pontos baixos na base, a gente tem que ficar bem no meio, né? No ponto baixo do meio. Então, tá sobrando dois pontos pra cá e dois pra lá. E a gente tá bem no centro, ok? Daí, aqui, ó. Sem correntinhas, sem nada aqui, eu já vou dar uma laçada. E venho pra dentro da primeira alça de correntinhas aqui. E vou fazer um grupinho de seis pontos altos. Fiz os seis pontos altos aqui na primeira alcinha de correntinhas. Vou fazer duas correntinhas aqui de separação. E dentro da mesma alcinha da base, vou fazer mais um grupo de seis pontos altos. Tá? Fiz aqui o outro grupinho de seis. Ó, então, fica assim. Seis pontos altos, duas correntinhas, mais seis pontos altos. Tudo dentro da mesma alcinha de correntinhas da base. Agora, a gente vai aqui pro próximo grupinho de cinco pontos baixos. Vai entrar bem no meio, no ponto do meio. Ou seja, tem que sobrar dois pontos pra cá e dois pra lá, tá? Então, você entra no ponto do meio, vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Vai ficar assim. Dá a laçada na agulha e já vai pra próxima alça de correntinhas direto. E faz, repete novamente, os seis pontos altos, duas correntinhas e mais seis pontos altos. Essa vai ser a sequência aqui da repetição dessa carreira, tá? Pra formar as pétalas. Então, aqui eu fiz dois, quatro, seis pontos altos, duas correntinhas e vou fazer mais seis pontos altos dentro aqui do mesmo espaço aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz mais uma pétala, ó, igualzinha a anterior. Agora, vem aqui, se você achar mais fácil contar assim, ó, no grupinho de pontos baixos, contar um, dois, entra no terceiro e faz o ponto baixíssimo. Vai dar na mesma. E essa vai ser a repetição por todas essas alcinhas aqui na volta inteira. Seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. Fecha com ponto baixíssimo aqui no grupinho de pontos baixos. E ficou assim a nossa flor central. Aqui eu já fiz o último grupinho aqui de seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. Eu vou fechar com ponto baixíssimo em cima do pontinho aqui do primeiro ponto baixíssimo aqui, onde a gente caminhou pro centro, né? Dos cinco pontos baixos. E aqui é só cortar o fio e ficou assim. A florzinha central. Agora, a gente vai trocar de cor pra fazer a continuação da peça. Eu vou fazer aqui a troca de cor. Eu tô usando esse fio aqui. É um fio cru, ele é um fio fino, tá? É um barbante, na verdade. A textura dele, assim, sabe? Ele não é macio, ele é um barbante mesmo. Só que ele é fininho. Então, a sugestão que eu vou dar aqui, né? Pra você substituir esse fio. Claro que você poderia continuar a fazer a peça toda da mesma cor. Poderia também. Mas, se quiser trocar aqui de cor, ou, né? Usar algum outro tipo de fio, eu usaria um fio charme, fio ânion, fio de seda. O próprio fio de seda dá pra usar também, tá bom? Então, não se prenda tanto assim, ó, a marca, o tipo do fio que tá sendo usado na videoaula. Aqui, eu vou mostrar como que eu costumo fazer a troca de fio. Se você prefere colocar lá na peça e fazer, amarrar e fazer as correntinhas, pode continuar fazendo assim. Eu vou, eu costumo fazer assim. Eu dou o nozinho inicial na agulha aqui. Assim. Faço a laçada. Vem aqui, a gente precisa entrar nas correntinhas aqui, ó, dentro desse grupinho, né? Onde fizemos seis pontos altos, duas correntinhas, seis pontos altos. Então, é bem nas duas correntinhas que a gente vai entrar. Eu entro aqui e já faço o ponto alto. Eu faço assim. Aqui dentro de cada espaço desse de correntinhas, a gente vai fazer um grupinho com seis pontos altos. Aqui eu fiz quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Vou fazer uma sequência de sete correntinhas aqui. Fiz três, quatro, cinco, seis e sete. Pula pro próximo espaço de correntinhas aqui das pétalas da nossa flor e vai repetir a mesma sequência de seis pontos altos aqui dentro. Essa vai ser a repetição da nossa flor e vai repetir a mesma sequência. Essa vai ser a repetição a volta toda. Bem fácil, né? Aqui eu fiz cinco, falta um. Mais sete correntinhas, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pro próximo espaço de correntinhas do centro da pétala e mais uma sequência de seis pontos altos aqui dentro. Aqui eu fiz quatro, cinco e seis. E vai ser essa repetição, ó. Seis pontos altos, sete correntinhas, seis pontos altos, sete correntinhas, a volta toda. Está ficando assim a nossa peça. Fiz essa volta todinha e fechei com ponto baixíssimo ali no primeiro ponto alto que a gente fez. Depois de terminar essa volta com os seis pontos altos aqui no centro de cada pétala, sete correntinhas, mais seis pontos altos. Agora, a gente vai começar a fazer os aumentos aqui, vou subir três correntinhas, né? Eu fechei com o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que a gente fez. E aqui, sobre esses seis pontos altos da base, a gente vai fazer dois pontos altos em cada um deles, né? Ou seja, se tinha seis na base, agora vai ter doze. Vamos dobrar esses pontos altos aqui. Vai ficar com doze pontos. Falta só um aumento. Pronto, chegamos aqui no espaço das sete correntinhas. Após os seis aumentos aqui, sobre os seis pontos da base, a gente vai fazer uma, duas correntinhas. Tem sete correntinhas aqui na base, né? Então, a gente tem que fazer no meio, na correntinha do meio, você vai entrar e vai fazer um ponto baixo. Então, ou seja, eram sete aqui, vai sobrar três correntinhas pra cá e três pra lá. Tá? Então, ou seja, aqui é a quarta correntinha, tá? Contando daqui pra lá. São, eram sete, tem que fazer um ponto baixo lá do meio. Então, sobram três correntinhas pra cá e três pra cá, tá bom? Mais duas correntinhas e volto a fazer a mesma coisa aqui. Onde tem seis pontos altos na base, agora faz seis aumentos, tá bom? Então, essa vai ser a sequência da repetição, né? Da volta toda. Aqui é onde tem os seis pontos, faz seis aumentos. Onde tem sete correntinhas, vai fazer duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. Aí, cuida pra deixar esse ponto baixo aqui bem no centro, na correntinha do centro, tá? É só essa repetição, vou fazer aqui a volta toda e já vem. E está ficando assim a nossa peça. Aqui eu já terminei o último ponto baixo, duas correntinhas, fechei com ponto baixíssimo no primeiro... No topo das correntinhas, né? Que a gente fez aqui pra iniciar. Então, agora a gente vai subir mais três correntinhas. E aqui onde ficaram 12 pontos altos, né? Na base, vai repetir um ponto alto pra cada um deles, tá? Aqui nessa volta não vai ter aumentos mais, ok? Só fazer os 12 pontos altos igualzinho está na base. Fiz os 12, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vou pular direto pro outro grupinho de 12 pontos altos. E repete os 12. Vai ser só essa repetição aqui bem simples, tá? 12 pontos altos, quatro correntinhas, 12 pontos altos. E fica aquela dica, né? Sobre as correntinhas. Porque assim, você vai fazendo e vai colocando na mesa e vai vendo se tá assentadinha a sua peça. Se ela começar a querer emborcar, querer virar um chapéuzinho assim... Quer dizer que você tem que aumentar a quantidade aqui de correntinhas. Serve também pra outra volta que a gente fez com correntinhas, tá? Vai depender da tensão do seu ponto. Então, se for muito apertado, mais apertado que o meu, pode ser que você precise aumentar essa quantidade de correntinhas aqui, tá bom? Que é pra sua peça não ficar assim. É pra ela ficar assentadinha. E se você fizer a mesma quantidade de correntinhas que eu tô indicando aqui e a peça começar a ficar cheia de ondas, embabadada, como a gente fala... Então, você diminui a quantidade das correntinhas aqui. Isso vai depender muito da sua tensão de ponto, da agulha que você tá usando, do fio, sabe? Então, isso é uma questão de ajuste que você vai ter que ir experimentando, tá bom? Essa volta aqui é só isso. Faz os 12 pontos, as quatro correntinhas aqui no meu caso, e os 12 pontos. É só isso, a repetição na volta todinha. Está ficando assim a nossa peça. Eu ainda não arrematei, né? Nenhum fio, por isso que tá assim, tá bom? Mas aqui eu já terminei as últimas quatro correntinhas, fechei ali com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas pra ser o nosso primeiro ponto alto. E aqui a gente vai manter novamente os 12 pontos altos. Então, a gente vai manter fazendo ainda os 12 pontos. Ainda não... Não vai mudar nessa volta, ó. Não roscou o fio ali. Fiz os 12 pontos altos, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, daí não precisa. Nessa volta aqui eu não vou pegar igual eu peguei ali na de baixo, que a gente pegou bem no meio da correntinha ali, né? Pra ele ficar, o ponto baixo fica fixo. Mas não é obrigatório você fazer, tá bom? Por exemplo, se aqui você precisar fazer mais pontos ou menos pontos, não vai dar certo de você fazer... Talvez não dê certo, né? De você fazer o ponto baixo ali bem presinho, né? E sobrar a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Aí você não faz, faz ele soltinho igual eu fiz aqui. Tá bom? Não tem problema. Uma, duas, três correntinhas da mesma forma. E vou fazer aqui... Repetir os 12 pontos altos que temos na base. E essa vai ser a repetição da volta toda, tá? Bem facinho. Aqui, os 12 pontos, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Repete os 12 pontos. E é só isso a volta inteirinha. E está ficando bonita a nossa peça, hein? Fala a verdade. Já fiz aqui, ó. As últimas três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições aqui. Nos... Na parte do ponto alto. Então, eu vou fazer assim. Vou subir somente duas correntinhas aqui. E no próximo ponto, faz um ponto alto. É como se fosse... Isso aqui é... É como se fosse pra fazer dois pontos altos fechados juntos. Agora, faço os pontos altos normais até chegar na outra, aqui na outra ponta. Aqui, a gente vai fechar os dois últimos também juntos. Os dois últimos pontos altos, tá? Ó, fiz aqui as duas correntinhas aqui no início e o ponto alto, que é pra dizer que é uma diminuição no início. E aqui, os dois últimos, a gente vai fazer os dois fechados juntos. Então, ó, tenho uma laçada na agulha, coloco, tiro, tiro uma laçadinha, ó, laço de novo o fio, vou lá no último ponto. E agora, assim, ó, fico com as três, nesses três argolinhas, dou uma laçada e fecho todos. E ficou assim. Então, aqui, ó, na base tinha doze pontos altos. Então, com uma diminuição aqui e uma no final, então, diminuímos dois. Então, se tinha doze, agora contamos dez pontos, entendeu? Agora, vai uma, duas, três, quatro correntinhas, vem aqui, ó, no espaço de correntinha da base, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vai no próximo espaço de correntinha e faz mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e retornamos aqui pros pontos altos. Então, ó, aqui no começo a gente teve que fazer duas correntinhas, porque é assim que a gente inicia cada volta, né? Não tem como fazer diferente aqui. Então, aqui a gente vai fazer... Aqui faremos uma diminuição aqui no começo e uma no final também, tá? Então, ó, dei uma laçada na agulha, vou no primeiro dos doze pontos e tiro dois. Dois, dou outra laçada, vou no próximo ponto e tiro dois. Assim, ó, vai ficar assim, três laçadinhas ali, três argolinhas na agulha. Dá uma laçada e fecha tudo junto. Daí, pronto, vai fazer os próximos pontos altos aqui normalmente... Até chegar aqui nos dois últimos pra fazer mais uma diminuição da mesma forma que a gente fez aqui. Aqui, vamos fazer a diminuição aqui no final, igual a gente fez lá no início. Então, faz um ponto alto, deixa ele na agulha, vai pro próximo, faz o ponto, deixa na agulha, vai ficar com as três alcinhas ali, dá uma laçada e fecha tudo. E voltamos aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, vai pro espaço da correntinha, faz um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. E vai ser assim a repetição a volta todinha, tá? Aqui no começo, faz uma diminuição, nos dois últimos também faz outra. E aonde tem as alcinhas aqui de correntinhas, faz quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Tá? Ficando assim. Deixa eu aproximar aqui. E é essa repetição a volta todinha a mesma coisa. Olha que bonito está ficando. Então, vou só explicar aqui, porque agora as carreiras vão ser mais ou menos, né, muito parecidas, assim, a dinâmica da coisa. Então, aqui, ó, cheguei no final, fiz as correntinhas aqui, né, quatro correntinhas, ponto baixo. Repetir, mais quatro correntinhas. E aqui, vou fechar. Ó, daí aqui você não pode esquecer que aqui na carreira de base a gente fez só duas correntinhas e um ponto alto, né, que é pra simular o nosso primeiro, a nossa primeira diminuição, tá? Então, agora, você esquece essas correntinhas aqui, não conta com elas. Você vai fechar a sua carreira no ponto alto. Fecha com ponto baixíssimo, tá bom? Porque lembra que esses dois aqui, né, as correntinhas e o primeiro ponto alto, equivale a um só. É como se tivesse dois pontos altos fechados juntos, pra dar certa a contagem dos pontos aqui, tá bom? Agora, eu vou subir duas correntinhas novamente e já vou pro próximo ponto fazer um ponto alto, né? A gente repete aqui de novo as duas correntinhas e um ponto alto pra equivaler a nossa primeira diminuição. Então, entendeu? Então, vamos repetir a mesma coisa os pontos altos até chegar aqui aonde tem os dois últimos. Lembrando que esses dois últimos ali, o último mesmo, é uma diminuição também. Então, olha só, aqui a gente tem, ó, esses dois pontos altos aqui que foram fechados juntos e mais um do lado, né? Então, a gente vai fechar tudo esse aqui junto. Então, eu vou aqui nesse ponto, faço ponto alto, deixo ele na agulha, dou a laçada e vou entrar aqui no último ponto aqui, que na verdade são dois, né? Dois pontos altos fechados juntos. Ficamos assim, ó, com as três argolinhas na agulha. Dá a laçada e fecha tudo. Pronto, agora, uma, duas, três, quatro. Essa parte aqui vai ser igual, né? Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Mesma coisa. Mais quatro correntinhas, tá? E vai repetir a mesma coisa aqui, ó. Lembrando sempre que o primeiro ponto aqui são dois pontos altos fechados juntos, que a gente conta como um só, né? Vai colocar ali a agulha, faz o ponto alto, deixa ele na agulha, vai para o próximo, faz a mesma coisa, dá uma laçada e fecha tudo, tá? Sempre vai ser assim. No primeiro aqui, uma diminuição e no final, outra diminuição. Vou fazer de novo aqui, só pra ficar bem claro, pra depois eu poder explicar que a gente vai continuar com essas diminuições aqui por várias carreiras. Continuaremos diminuindo só no começo e no final dessa sequência de pontos altos, tá? Se eu chegar aqui, aqui, ó, novamente, temos a última diminuição e mais um ponto alto. Então, vai no ponto alto, faz o ponto alto e deixa na agulha. Dá a laçada, vai na diminuição, faz um ponto alto, fica as três argolinhas, fecha tudo. Pronto. Três, quatro correntinhas, ponto baixo. Quatro correntinhas, ponto baixo. E isso, deixa eu liberar o fio aqui, que tá enroscado. Deixa eu pôr aqui, pra eu poder explicar. Essa questão da diminuição, aqui no início, a diminuição no final. E essa parte aqui, das quatro correntinhas, ponto baixo, quatro correntinhas, ponto baixo, a gente vai repetir por várias carreiras. Deixa eu pegar aqui, pra poder mostrar certinho, que eu acho que fica mais fácil. De você entender o que eu estou falando. Deixa eu dobrar aqui, ó. Vai formar esse desenho aqui, tá? Então, a gente vai fazendo a diminuição aqui no começo e no final. No começo e no final. No começo e no final, ó. Até ficar aqui, deixa eu pegar aqui pra aproximar. Vamos ficar aqui no último, ó. Com dois pontos altos, que a gente vai fechar juntos, tá bom? E na parte aqui desse ponto, eu chamo isso daqui de ponto arquinho, porque ele forma uns arquinhos assim, né? Vai formando esses arcos. Então, eu, eu chamo de ponto arquinho, tá? Que estão as quatro correntinhas e o ponto baixo. Quatro correntinhas e o ponto baixo. Essa parte aqui não vai mudar, continua igualzinho. Aonde tiver espaço aqui, ó. Os arquinhos de correntinhas tem que ter um ponto baixo nele. Tá vendo? Tudo sempre igual até esta carreira aqui. Que vamos ficar com dois pontos altos, que a gente vai fechar juntos. E essa parte aqui do ponto arquinho que eu falei, continua igualzinha. Então, no total desse abacaxi aqui, desde o comecinho aqui, ele tem dez carreiras. Tem dez carreiras de altura, até a pontinha. Mas, aonde a gente começou a fazer a diminuição foi aqui. Então, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis carreiras fazendo a diminuição no começo e outra lá no final, como eu já expliquei. Até chegar nessa parte que vai ficar com dois pontos altos. Como é muito fácil, é só repetição e eu já expliquei. Então, eu vou adiantar essas carreiras, tá bom? E daí, eu venho pra gente poder continuar fazendo aqui essa parte. Que é o acabamento, tá bom? Que também é super simples de fazer. Mas, né, isto é uma videoaula. Então, é bom explicarem com mais detalhes, tá bom? Vou lá fazer o meu e quando chegar nessa carreira aqui, eu retorno. Olha que belezinha que tá ficando. Esse formato aqui, ó. Então, chegando agora na volta. Vai ser, vou fazer agora, né, junto contigo. A última volta aqui de diminuição, né, fechando os pontos altos juntos. Então, eu fui fazendo, relembrando aqui, né, nessa parte do ponto de arquinho, que eu chamo, sempre mantive fazendo quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo. E fui indo assim. Na parte, nessa parte aqui dos pontos altos, né, a gente continua, continuou mantendo. Um, a diminuição aqui no início e outra no final, que eu expliquei, né, fechando os dois pontos altos. Fecha junto dois aqui e dois aqui. E agora, estamos nessa parte aqui, ó, que parece que tem quatro pontos altos aqui na base, mas não é, são dois, né, porque são dois fechados juntos aqui e dois fechados juntos aqui, entendeu? Então, agora, a gente vai fazer um último aqui, vou subir duas correntinhas, né, lembrando que eu sempre fiz no início aqui de todas as voltas, eu subi somente duas correntinhas e já fiz o ponto alto do lado pra simular a nossa primeira diminuição em ponto alto. Então, fiz aqui as duas correntinhas, eu vou pro próximo aqui, né, que as duas correntinhas vai ficar sobre essa diminuição e vamos fazer um ponto alto sobre a outra diminuição, tá? Essa é a nossa última. Volta assim só pra terminar esse desenho, terminar de formar esse desenho aqui. Então, a parte das correntinhas mantém a mesma coisa, uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Aqui, continua aquela dica das correntinhas que vai depender do fio que você tá usando, da sua tensão de ponto, agulha e tudo mais, pra você saber se aqui as quatro correntinhas serão suficientes pra você ou não, pode ser que com três só já dê certo a sua peça. Então, essa é uma questão de você testar aí e ver se quatro correntinhas tá bom, né, na sua tensão de ponto ou não. Então, aqui, as últimas quatro correntinhas, cheguei aqui novamente, ó, onde tem uma diminuição e mais outra. Então, a gente vai na primeira delas, faz um ponto alto, deixa na agulha, laça de novo, vai na próxima e deixa na agulha. Vai ficar somente as três laçadinhas na agulha, laça e fecha tudo. E essa é a última volta com as diminuições, tá? Vai ser feita toda assim, a repetição, né, aonde, deixa eu colocar aqui, pra eu explicar melhor. Aqui no ponto arquinho, que eu chamo, mantém os quatro correntinhas e o ponto baixo. E aqui, faz essa última diminuição aqui, fechando os dois pontos altos juntos, pra terminar, né, ó, vai ficar bem pontudinho. Terminando aqui esse desenho, esse motivo aqui, tá bom? Vou fazer essa última volta aqui e daí retorno pra gente começar a fazer o acabamento. Que, na verdade, não é bem um acabamento ainda, né, porque a volta de acabamento mesmo... Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Vou tirar essa e mostrar essa. Ó, aqui, ó, terminamos, estamos nessa parte aqui. Daí, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, que é o que vai dar esse formato, né? Lembrando meio que uma estrela, vai dar esse formatinho aqui. Essa parte que a gente vai começar depois dessa volta aqui. Então, o acabamento mesmo, eu fiz bem simples, eu só fiz a última volta igual, todas que eu já vinha fazendo aqui. E fiz um leque aqui no, nas quinas, né, vamos dizer assim. Fiz só um lequezinho, um picô e um e mais, e completei o leque aqui. Foi só isso que eu fiz. Claro que esse acabamento fica opcional, se você quiser trocar, né, fazer outra coisa, deixar mais bonito fazer de outro modo, né? Fica a sua escolha. Então, vou fazer aqui essa carreira aqui, ó. Expliquei agora e daí retorno. Estou terminando aqui a última carreira de diminuição aqui desse nosso motivo, tá? Fiz aqui as últimas quatro correntinhas. O primeiro ponto que a gente fez aqui fica, ó, ele fica assim um pouco esquisitinho, porque foram só as duas correntinhas e o ponto alto. Mas não tem problema, é só você entrar aqui no ponto alto e fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui, agora a gente vai começar as carreiras, né, de... Não é bem um acabamento, mas vai chamar assim. Então, aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo pra dentro desse espaço, do primeiro espaço de correntinhas aqui. Porque agora a gente não vai trabalhar mais esses pontos altos aqui, já acabou, né, o nosso desenho aqui, esse motivo já acabou. Então, eu vou caminhar, viu? Fiz um ponto baixíssimo aqui do lado. Vou entrar aqui no espaço das correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas e mais um ponto baixo. Aqui nesse, no primeiro espaço de quatro correntinhas. Vou fazer duas correntinhas, vou pro próximo arquinho, né, o ponto arquinho que eu chamei. Faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas, vai pro próximo arquinho. E faz dois pontos altos. E essa vai ser a repetição. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Deixa eu fazer aqui até chegar no... Na outra... Diminuição ali. Cheguei aqui, ó, no último espaço aqui de correntinha... Antes de chegar na diminuição, nos dois pontos que a gente fechou junto aqui. Então, fiz ali os dois pontos altos, vou fazer duas correntinhas. Vou pular aqui em cima desses pontos, eu não trabalho. E vou direto pro outro arquinho, né, das quatro correntinhas aqui da base. E faço dois pontos altos sobre ele, vai ficar assim, ó. E continua dessa mesma forma. Então, dois pontos altos sobre cada arquinho formado aqui, ó, das correntinhas. Vai fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. É essa a repetição. A volta todinha chegando na parte aqui do desenho, desse desenho, não vai trabalhar aqui. Vai pular esses pontos que a gente fechou junto. Você pula eles, né, faz as duas correntinhas e já vai direto pro próximo arquinho. E vai ser só isso, assim, essa repetição a volta todinha. Tô chegando no final dessa volta. Fiz aqui os dois últimos pontos altos, as duas correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que a gente fez pra iniciar, né, que foi nosso primeiro ponto alto dessa volta. Agora, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no espaço das duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Eu gosto de fazer assim. Se você quiser fazer mais um ponto baixíssimo aqui dentro e subir três correntinhas, pode fazer também, porque vai dar na mesma, tá bom? Fazer assim porque é costume. Então, aqui, a gente vai repetir, nessa parte aqui, a gente vai repetir a mesma coisa. Dois pontos altos no espaço das correntinhas. Duas correntinhas, pula pro próximo espaço de correntinhas, faz mais dois pontos altos. Só vai mudar quando a gente chegar ali nesse espacinho aqui, ó, bem sobre esse espacinho, esse quadradinho que se formou aqui, ó, sobre a nossa última diminuição daquele motivo, aquele desenho que a gente fez. Só vai mudar quando a gente chegar ali, que daí vamos começar a fazer o leque. Aqui, aqui, fui fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, até chegar aqui. Vou fazer mais duas correntinhas, ó, cheguei bem aqui nesse quadradinho, o quadradinho que se formou sobre a última diminuição que a gente fez naquele desenho, né, aquele motivo que a gente veio fazendo. E aqui nesse quadradinho, a gente vai fazer um leque assim, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Assim. Aí, faz mais duas correntinhas e segue a repetição dos dois pontos altos. Duas correntinhas no próximo espaço de correntinhas, mais dois pontos altos, fez um nozinho ali no fio. Essa vai repetir assim a carreira inteira, só vai mudar quando chegar aqui nesse quadradinho sobre a diminuição, tá? Quando chegar aqui nesse outro quadradinho, vai fazer a mesma coisa aqui. Nesse aqui, faz a mesma coisa, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro, tá? Eu vou fazer aqui e vou repetir mais uma vez ali... Esse leque junto contigo. Pronto, ó, cheguei aqui de novo naquele espaço que eu falei, o quadradinho sobre a última diminuição aqui do motivo. Então, eu vou fazer um leque assim, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar de base. Aí, faz duas correntinhas e volta pra repetição aqui. Todos os espaços de correntinhas vão ter dois pontos altos, tá? Separados por duas correntinhas, claro. Essa vai ser a repetição, deixa eu soltar o fio aqui. Ó, essa aqui vai ser a repetição agora, fazendo só esses leques de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, somente aqui, ó. Nesse rumo, logo acima, né, da última diminuição aqui que a gente fez nesse desenho, ok? E a gente vai repetir essa mesma, essas mesmas carreiras agora, vai ficar bem facinho. Deixa eu pegar aqui pra mostrar o outro centrinho de mesa que eu tenho pronto aqui, que facilita muito a vida. Ter um já pronto aqui, né, já que são carreiras de repetição, já que é tudo igual. Então, ó, ali eu tava explicando esta volta aqui, tá? Então, eu continuei, após terminar esse desenho, eu continuei com o fio cru, tá? Tá vendo? Ó, a gente fez essa volta aqui, que eu acabei de explicar, e eu fiz mais uma com o fio cru mesmo. Depois que eu troquei pro rosa de novo, que é a mesma cor da flor central. Mas é claro que isso é uma sugestão, você pode fazer outras cores aqui, pode fazer cada volta aqui de uma cor, pode ir, né, intercalando com outras cores. Não precisa ser só o rosa e o cru, tá certo? Então, aqui, ó, vocês viram que eu fiz, é tudo igual, essas carreiras aqui são todas iguais. Então, eu fiz duas aqui no cru, depois fiz duas no rosa, mais duas no cru, duas no rosa, duas no cru de novo. E depois, eu fiz mais duas no rosa, e a última volta que foi de acabamento. Ó, tá vendo que aqui, deixa eu só explicar essa questão. Igual aqui, a gente fez dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. E deu certo, até certo ponto, foi dando certo, a peça continua sentadinha na mesa. Mas, após um tempo, ela começou a querer embabadar na minha tensão de ponto. Então, eu diminuí aqui pra uma correntinha só de espaço entre as duplas de pontos altos, ok? Então, aí, você, no seu caso, vai ter que ir fazendo e vendo se vai dar certo, tá? Na sua tensão de ponto. Se ele começar a embabadar, você tira as correntinhas aqui de separação. E se ele começar, ao contrário, né, começar a ficar assim, porcadinho, igual, querendo virar um chapéu... Aí, você aumenta a quantidade de correntinhas aqui entre uma dupla de ponto alto e outra, tá certo? E vai continuando, continua fazendo essa mesma sequência que eu falei, hein? Ó, você vira que eu fui trocando, né? Duas no cru, duas no rosa, duas no cru, duas no rosa. Mas aí, fica a seu critério se você vai fazer essa mesma sequência de troca de cor, ok? E quando chegou aqui, pra última volta, pode ver que aqui eu não coloquei correntinha de separação nenhuma. Não precisou, porque quando eu tentei fazer colocando as correntinhas de separação aqui... Foi em que ela começou a embabadar, então, não pus nenhuma. Fui fazendo sem correntinha de separação. Mas eu vou voltar aqui, tá? Pra fazer junto essa última volta. Mas já tô explicando aqui, porque quem já tem uma certa experiência, aí já vai adiantando a sua peça, já sabe como fazer. E fiz aqui, aí eu mudei o último leque aqui, ó, da última carreira eu mudei. Ao invés de fazer duas correntinhas, não. Então, dois pontos altos, igual a gente veio fazendo em todos, no último eu coloquei três pontos altos. Aí, fiz um picô, coloquei mais três pontos altos, tá bom? Então, mas eu volto aqui, vou adiantar a minha peça lá e eu volto pra mostrar. Então, não vou fazer carreira por carreira aqui, porque é tudo igual, tá bom, gente? É tudo igual. Só vai fazer o lequezinho sobre esse desenho aqui. É o único lugar que vai ter lequezinho. No restante, é só duplinha de ponto alto, separada por correntinhas, tá? E a questão das correntinhas, né? E se a peça vai embabadar ou começar a emborcar, você vai ter que fazer aí, testar na sua tensão de ponto, tá? Vai depender da tensão de ponto, agulha, fio, tudo isso, tá certo? Então, já tá explicadinho. Eu vou adiantar a minha peça e já retorno. Só vem, voltei aqui pra relembrar. Lembra que no início dessa volta aqui, a gente pulou com ponto baixíssimo pra poder iniciar os dois pontos altos aqui, né? No primeiro espaço de correntinha. Então, quando você fizer a volta todinha do momento que eu expliquei, né? Fazendo aqui o leque só nessa parte sobre a última, esse quadradinho aqui, né? Sobre a última diminuição. Então, quando você chegar aqui no final... Cadê o final? Quando você chegar aqui no final, ó, no último quadradinho aqui, vai ter que ter um leque daquele. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos aqui. Pra daí, sim, você fazer duas correntinhas e fechar com ponto baixíssimo aqui, tá? Senão, vai ficar faltando um leque, tá certo? Então, é só isso que eu queria relembrar da primeira volta com os leques, ok? Bora lá crochetar. Pronto, fiz todas as carreiras aqui, como eu havia falado. Aí, começamos com os leques. Então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, vamos fazer a décima terceira. São treze voltas que eu fiz aqui no meu caso. Treze voltas que vai dar no total com os leques, tá? Então, aqui eu cheguei no final, no último, a última dupla de pontos altos, tá? Ó, aqui eu não fiz correntinha, pode ver que eu não fiz correntinha de separação entre uma dupla e outra. E só vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro ponto do lado com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui no espaço, bem no meio aqui dentro do leque. Eu gosto de subir um ponto baixo e duas correntinhas. Se você prefere caminhar com ponto baixíssimo até o centro aqui e daí subir três correntinhas, também pode fazer. Não tem problema. Como essa aqui é a última volta e eu quis dar, né, um charminho aqui, só uma diferençazinha. Eu vou fazer aqui três pontos altos, né? Que o primeiro é esse ponto baixo com as correntinhas, ficou equivalendo ao primeiro ponto. Então, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nessas argolinhas pra poder fazer um ponto baixo, fechando aqui um picô. E dentro do mesmo espaço de correntinhas aqui, né, dentro do leque da base, vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Fiz dois, vou fazer mais um. Assim. Vai ficar assim. Três pontos altos, né? Um picô e mais três. Daí, volta fazendo as duplas de pontos altos. No mesmo modo, tá? Vai fazer a mesma coisa aqui. Entre uma dupla e outra, você vai fazer também uma dupla de pontos altos. A gente só vai fazer esse, esse grupinho aqui de leque de três pontos altos, o picô e três pontos altos, quando chegar novamente aqui, só dentro do leque de base, tá? É só aqui. No restante, continua ao mesmo padrão, só dois pontos altos entre cada duplinha, tá? Aí, chegou aqui na parte do leque, dentro, vai fazer um leque igual a este aqui. É só pra dar um charminho, pra ficar mais pontudinho mesmo, mais uma, tipo, uma estrelinha assim. Só pra fazer essa pontinha, sabe? Aqui e aqui. E é só isso e terminamos a peça, tá? Claro que eu vou, aí eu vou terminar a minha e vou voltar aqui pra mostrar, tá? Ela prontinha. Claro que se você quiser a peça maior, é só continuar repetindo essas carreiras aqui. Se você quiser a peça menor, você não precisa fazer todas essas trocas aqui, né? Igual eu fiz. Também não precisa fazer de duas cores. Se quiser fazer inteiro de uma cor só aqui também, né? Acho que também fica bonito. Poderia seguir com esse fio cru, né? Só um exemplo. Poderia seguir com o fio cru até aqui, sem fazer essas trocas. E depois pegar o rosinha só pra fazer a última volta. Também acho, acho eu que ia ficar bem bonito. Então, eu vou fazer aqui e já volto daí pra falar todas as informações, tamanho e peso final da nossa peça. E finalmente está pronta a nossa peça, tá? Ficou assim. Aqui o meu espaço é pequeno, então, eu vou deixar passando uma foto dela pronta. Mas, na apresentação da peça, né? No comecinho do vídeo, eu mostro ela inteirinha. Então, eu medi assim, ó. De uma pontinha assim na outra, ponto oposta. E ele ficou medindo 59 centímetros. Essa daqui na cor rosa. Mas, eu fiz também. Eu fiz mais outras duas combinações, né? No mesmo cru. Essa cor aqui é um verde água, bem clarinho. E esse daqui já ficou, ó. Como a tensão de ponto da gente muda, né? De um dia pro outro. Eu não fiz os dois no mesmo dia. Então, esse daqui já ficou maior. Ficou com 61 centímetros de uma pontinha na outra, tá? Só que essa, o fio é o mesmo, é a mesma marca, né? Só mudou essa cor aqui. Mas, é o mesmo tipo de fio. A mesma marca e tudo. E fiz mais um. Que é esse aqui no azul. Ó. Mas, é o também. Essa aqui é a mesma marca de fio. E esse, o cru também é igual. E esse daqui também. Ficou com 61 centímetros. Ficou um pouco maior. E fiz com a mesma agulha também. Que foi essa daqui. Que é 2,5. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Tá bom? Se, né? Gostarem e fizerem a peça através do meu passo a passo. Quiserem me mostrar. Pode me marcar lá no Instagram. Arroba Prit Crochê. Que eu vou adorar ver. Vou lá dar coraçãozinho. Comentar a foto de vocês. Porque é muito legal. Quando a gente faz um passo a passo. E a pessoa, né? As pessoas se inspiram. E resolvem fazer também. A peça é muito legal isso. Sabe? Porque é pra isso que serve, né? É um passo a passo. Pra cativar as pessoas. Pra que queiram fazer também. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!